Olá, hoje vamos discutir questão de concursos anteriores da Petrobras que foram feitas pela banca Sebrasp. Eu quero te lembrar que você tem algumas indicações aqui minhas importantes no seu estudo. Ao final de cada uma das aulas, já que eu vou separar a discussão em vários vídeos, você pode ficar até o final para ver a indicação de um novo vídeo sobre tópico parecido. Então, você pode se aprofundar um pouco mais em cima de cada um dos assuntos. Outra coisa é que você pode baixar esse PDF para tentar fazer as questões antes. O link está na descrição do vídeo, aí você tenta fazer e depois me vê fazendo a discussão. E se você gosta de iniciativas como essa, você pode contribuir com um Valeu Demais. Nesse momento exato que esse vídeo está sendo publicado, você não pode contribuir ainda porque o canal é recente e ele não é monetizado ainda, mas quando ele for, você vai poder contribuir. Lembrando que a contribuição é para você agradecer o uso do conteúdo que você fez e não para me demandar nada. Não é uma oferta de consultoria, não é uma oferta de aula particular, de solução de questões ou coisa parecida. É agradecimento. Não quer agradecer dessa forma, basta dar um like. É tranquilo, não custa nada e você incentiva ainda mais o YouTube a encontrar mais pessoas para estudarem aqui comigo. Vamos lá. Primeira questão. Com relação a circuitos eletrônicos, julgue os itens que se seguem. Um sistema que controla a velocidade de motores DC, usando a técnica PWM, realiza esse controle por meio da variação da amplitude do sinal que é direitamente proporcional à velocidade desejada do motor. Essa é a afirmação dele. A gente tem que julgar se isso é certo ou errado. Assim, o amplificador de saída desse sistema deve ser linear e seu sinal de saída pode assumir de forma estável qualquer valor de tensão entre zero volt e a tensão máxima possível. Aqui a discussão tem que ser ampla para você entender sobre o que essa questão trata. Já coloquei uns eixos aqui no qual você tem o tempo e a tensão. Esse tempo e a tensão tem a ver com um circuito simples, como por exemplo esse aqui. Aqui você tem uma fonte de tensão, opa, uma fonte de tensão mais ou menos V. Aqui você tem uma chave, uma chave semicondutora, que abre e fecha. E aqui você tem um dispositivo que está sendo alimentado. Nesse caso, um motor, né? Motor DC. Vou botar aqui, ó, MDC, motor DC, da forma que ele falou. Podia ser MCC também. Essa chave abre e fecha. Então, quando ela está fechada, vai ter aplicado VV, que é a tensão da própria fonte. Quando essa chave está aberta, a tensão aplicada é zero volt. Então, você aplica o valor da tensão da fonte ou aplica a zero. Fazendo isso, você tem uma saída PWM, ou uma fonte PWM, para dizer assim também. Esse período aqui é um período fixo, que é escolhido pela pessoa. Tipicamente, é um período baseado, obviamente, na frequência, PWM, o período inverso da frequência. E as frequências, geralmente, são da ordem de Kilohertz. Quanto menor for o motor, menor for a potência que passe pelo conversor eletrônico, maior é a frequência. Quando o motor é muito grande, ou quando a carga sendo alimentada é muito grande, e, portanto, muita potência tende a passar pelo conversor, geralmente a frequência diminui. Mas o diminui é 2, 3, 4, 5, 6 Kilohertz. Frequências altas, eu estou falando acima de 20 Kilohertz, por exemplo. Vamos lá. Vamos entender o seguinte. Olha só. Você pode deixar a chave semicondutora? Chave semicondutora, eu estou me referindo a um transistor, a um MOSFET, coisa similar. Uma chave controlada, obviamente. Ligada 100% do tempo, né? Então, você pode ligar 100% do tempo. Olha, aqui o período PWM, está ligado. Aí, você pega no outro período PWM e mantém ligado. No outro período PWM, você mantém ligado. No outro período PWM, você também mantém ligado e assim vai. Então, eu quero que o sinal de valor fique constante o tempo inteiro. Outra condição é você, por exemplo, decidir ligar somente metade do período PWM. Então, você vai e liga aqui na metade do período. A outra metade do período, você mantém desligada. Aqui, ó. Opa, vou fazer melhorzinho. Aqui. Metade do período está ligado, metade está desligado. E assim você mantém isso. Hum, você sabe o que eu vou fazer? Eu vou tirar isso aqui, ó. Você sabe que tem um período. E aqui eu repito, ó. Pronto, você vem e faz isso. Deixa eu só melhorar isso aqui, fazendo isso, ó. Hum. Opa. Dá para ficar melhorzinho. Aqui. Pronto. Aí, você pega. Não foi tudo. Eu quero que vá. Isso aqui também. Agora foi. Aí, você pega e deixa ligado metade do período. O que acontece? O valor médio dessa tensão, se você deixou 50% do tempo ligado, vai ser de 50% da tensão. Então, note que se sua fonte, se essa sua fonte aqui, ó, tem de valor 100 volts, e você deixa ligado somente metade do período PWM, você está aplicando o valor médio de 50 volts. Aqui, daria para escrever de outra forma também, ó. Daria para dizer o seguinte, ó. Que a tensão média de saída, que sai, ó. V médio, que vai ser aplicado, é igual ao período em que a chave está ligada, T1, sobre o período PWM, que é todo o período que ela pode ficar ligada ou não. Então, PWM, PWM, vezes o valor da tensão da fonte. Então, se você deixou metade do tempo ligado, isso aqui dá 0,5 vezes V. Se você deixar 30% do tempo ligado, então vai ser 30% de valor médio. Se você deixar 2% somente do tempo ligado, então, no fim das contas, vai ser 2% do valor médio. Essa é a forma que a gente tem de fazer o controle dessa tensão. A pessoa é assim que é feito? Não, já tem coisas muito mais sofisticadas, mas estou lhe explicando aqui o básico, né? Então, os conversores não são tão simples assim, não. Eles usam outras topologias, mas a intenção é a gente entender o básico que a gente tem. Por exemplo, uma condição mais simples, uma chave semicondutora, o período que ela fica ligada, o tempo que ela fica ligada sobre o período PWM, validar, multiplicado pela tensão, validar o valor médio da tensão aplicada. Então, a gente pode ir controlando a tensão. Precisa de mais velocidade no motor? Então, você precisa de tensão maior. Aí você vai e aumenta esse T1. Se você quer uma tensão menor porque você quer diminuir a velocidade, você diminui o T1. Isso aqui, o T1 sobre TPWM, é chamado de ciclo de trabalho também. A gente chama de Dutch cycle em inglês, ou ciclo de trabalho em português. Ciclo de trabalho é exatamente T1 sobre TPWM. Às vezes, ciclo de trabalho é percentual. Então, vezes 100%. Vou botar aqui, ciclo de trabalho é percentual. Ciclo de trabalho de 20%, que é 20% do período PWM, a chave está ligada. E 80%, ela está desligada. Seria isso. E entendido isso, vamos arreder a questão para ver se a gente entende o que ela quer avaliar da gente. Um sistema que controla a velocidade do motor DC, utilizando a técnica PWM, realiza esse controle por meio da variação da amplitude do sinal que alimenta o motor. Olha, a variação não é da amplitude, né? A gente já viu que a variação não é da amplitude. Ainda que o valor médio se altere, o que é alterado é o período em que a chave está ligada, e não a amplitude. PWM, a gente chama em português de modulação por largura de pulso. A largura do pulso é variável, mas é variado. Não a amplitude. Então, por si só, aqui já está errado. Mas vamos seguir adiante. Então, já está errado isso aqui. Vou botar um E aqui. E ele fala mais. A amplitude desse sinal é diretamente proporcional à velocidade desejada do motor. Aqui você tem que lembrar, lembre-se que nosso curso de máquina de corrente contínua do canal Elétrica em Vídeos, que é meu canal também, é muito bom e trata disso aí. Aqui a gente tem o modelo da máquina de corrente contínua. Mais, menos, VA. Aqui a gente tem resistência de armadura. Aqui a gente tem a tensão induzida. E aqui a gente tem um eixo. Aqui a gente tem Ia, que é a corrente. A tensão é A. Ela é proporcional a uma constante construtiva da máquina, ao fluxo magnético criado pelo enrolamento de campo, que eu não representei aqui, e a velocidade da máquina, que a gente pode botar em rotação por minuto como sendo N. Então, a tensão induzida é proporcional à velocidade, mas a tensão que você aplica nos terminais é VA. E VA não é igual a Ea, porque tem a queda de tensão na resistência. Então, ele fala aqui, a amplitude desse sinal é diretamente proporcional à velocidade desejada do motor. Não é verdade. Quem é proporcional é a tensão induzida. A tensão aplicada não é proporcional à velocidade do motor. Por que motivo? Porque tem essa queda de tensão na resistência. Daria para escrever assim, que VA, que é a tensão terminal que você vai aplicar com o seu conversor eletrônico, vai ser igual a Ra, Ia, mais Ea. Ea é K, F, F, N. Não, não é proporcional. Proporcional é quando se dobra uma, dobra outra. Aqui, se você dobrar a tensão, opa, a tensão VA, você não dobra N porque tem uma constante, tem um outro item aqui fazendo uma queda de tensão, fazendo uma soma, o RA vezes Ia está sendo somado. Então, aqui não tem proporcionalidade. A proporcionalidade é somente Ea. Então, nosso segundo erro. Aqui é o nosso segundo erro. Aqui em V1, porém, a resistência da armadura, de boa parte das máquinas, em especial de máquinas grandes, é tão pequena que, de forma geral, se aproxima Ea por VA. Essa aproximação, muitas vezes, é feita. Deixa eu melhorar esse aproximadamente aqui. Essa aproximação, muitas vezes, é feita. Mas ele não tratou de aproximação nenhuma. Ele não fez nenhum julgamento sobre a aproximação. De qualquer forma, a questão já estava errada, né? Assim, o amplificador de saída desse sistema deve ser linear e seu sinal de saída pode assumir, de forma estável, qualquer valor de tensão entre zero e a tensão máxima possível. Olha, como ele já fala aqui de proporcional já está errado, então não tem exigência que seja linear, né? Que o dobro de um do dobro do outro, ainda que a aproximação permita. Mas, uma coisa verdadeira, é que a gente pode assumir qualquer valor entre zero e a tensão máxima. Mas, é o valor médio, e não a amplitude, como ele está falando aqui. Não é a amplitude do sinal que varia. A amplitude é sempre, num ciclo PWM, 100% da tensão ou zero. O valor médio é que faz com que a máquina tenha uma tendência de seguir uma certa velocidade. Então, da forma como ele fala aqui, além de já estar errado desde o começo, ainda está mais confusa, porque ele não pode assumir qualquer valor entre zero e a tensão máxima. O valor médio pode assumir. E ele fala aqui a palavra estável. O que estável quer dizer? Estável é algo que não está se modificando. Não é estável isso aqui. É o tempo inteiro variando entre 100% e zero. Então, não é estável que ele está variando entre essa faixa. Então, isso aqui está errado de muitas formas diferentes. Então, isso aqui está errado do tipo erradíssimo. Fizemos a nossa análise. Em relação às fontes lineares, as fontes chaveadas têm menor rendimento, convertendo em potência útil uma porcentagem menor de energia a ela fornecida pela rede elétrica. Por outro lado, as fontes chaveadas fornecem tensão de alimentação com menor ruído, o que é uma vantagem com relação às fontes lineares. Vamos lá por partes. Uma fonte linear... Uma fonte linear é aquela que é feita usando, por exemplo, um transistor na região linear. A única diferença é que aquela tensão no transistor, vez a corrente que circula por ele, vai ser a perda. E as fontes lineares, portanto, têm perdas elevadas. As fontes chaveadas, entretanto, você percebe aqui que nem sempre ela está ligada. Ela está parcialmente ligada, depois desligada. E, portanto, nem sempre tem corrente passando por ela. Tem perdas? Tem perda. Tem perda quando está conduzindo, tem perda quando está mudando o estado, tem perda também quando está desligada, porque alguma corrente flui por ela. Mas as perdas das fontes chaveadas, elas são menores do que das fontes lineares. Isso tem que ficar em sua mente. Aí é a questão de construção tecnológica, que, obviamente, só estudando um pouco mais para você ficar calculando esses tempos, essas perdas nas fontes chaveadas, ou comparando, se for o caso, com um transistor conduzindo para fazer essa regulação de tensão. Então, as fontes chaveadas têm menor rendimento. Não. As fontes chaveadas têm maior rendimento que as fontes lineares, convertendo em potência útil uma porcentagem menor da energia. Não. Se tem maior rendimento, então a porcentagem de energia convertida vai ser maior. Por outro lado, as fontes chaveadas fornecem tensão de alimentação com menor ruído. Aqui a gente percebe que não é isso. Note, ela é mais eficiente. Ela permite ajuste de tensão, tudo jóia. Mas, em compensação, ela fica abrindo e fechando, ligando e desligando. Ora tem tensão, ora não tem. Então, ela cria mais ruído do que uma fonte linear, que é um transistor, por exemplo, na região linear. Então, as fontes chaveadas têm maior ruído. Então, isso aqui está errado também de muitas formas diferentes. Então, as fontes chaveadas têm maior ruído.